Olá, bem-vindos ao quadro. A partir de agora, vamos começar um novo grupo de plantas, que é o grupo das pteridófitas, que são plantas vasculares. E aí, como eu falei, as pteridófitas são plantas vasculares, que é o mesmo que dizer que são plantas traqueófitas, apresentando assim em vasos condutores de seio. E as pteridófitas ainda podem ser subdivididas em quatro grupos. Então, vamos caracterizar cada um destes quatro grupos. O primeiro grupo de pteridófitas é o grupo das piscilófitas, que é um grupo muito pequeno, contendo apenas dois gêneros como representantes. E o exemplo principal deste grupo são as plantas do gênero piscilófitas. Essas plantas, elas apresentam um corpo pequeno e bem ramificado. E essas ramificações são ramificações dicotômicas, que vão saindo de duas a duas. E, curiosamente, as plantas do gênero piscilófitas são as únicas plantas vasculares que não apresentam nem raiz e nem folhas. Sua estrutura é apenas composta pelo caume, aqui representado. O segundo grupo são as licopodinhas, que tem como principal representante os licopódios e as celaginelas. E as celaginelas são os representantes mais conhecidos. Certamente vocês já ouviram falar sobre essas plantas. As celaginelas são plantas típicas de ambientes tropicais e elas apresentam as folhas parecendo escamas, com o caule bastante ramificado. São plantas rastejantes que apresentam inúmeras propriedades medicinais. O terceiro grupo de pteridófitas são as esfenófitas. E o único representante deste grupo são as plantas do gênero exceto, que são as plantas popularmente conhecidas como cavalinhas. As cavalinhas são plantas encontradas em locais mais úmidos, próximos a córregos. O caule dessas plantas é articulado e as folhas são folhas verticaladas, muito finas, parecendo agulha. E elas são tão próximas que toda a planta lembra um rabo de cavalo, por isso o nome de cavalinhas. As folhas elas saem sempre de pontos específicos do caule, que são chamados de nós. E por último, o grupo mais importante, que é o grupo das pteridófitas ou pterófitas, que é o grupo que apresenta as samandaias e as avincas. E aí pessoal, antes de detalharmos o subgrupo das pteridófitas, eu gostaria de falar que, ao contrário das briófitas, toda esta estrutura da planta é o esporófito. Então vamos detalhar um pouquinho mais o grupo das pteridófitas, que tem os representantes mais importantes. Neste grupo fazem parte as samandaias, que são aquelas plantas ornamentais típicas de vasos e jardins. As samandaias e todas as pteridófitas, elas já apresentam raízes, caule e folhas verdadeiras. E nas samandaias, as folhas são organizadas de forma pinada, onde inúmeros folíolos são presos a um peciolo. Então, estas folhas aqui representadas. As samandaias também apresentam rizomas, que são caules subterrâneos. E por serem plantas vascularizadas, apresentam maior porte. Por exemplo, o samandaiu sul, que pode chegar até 4 metros de altura. E na parte inferior das folhas das samandaias, nós encontramos umas estruturas que são denominadas tessoros, que nas próximas aulas serão detalhadas. E o segundo exemplo são as avencas, que vocês provavelmente também já viram em vasos e jardins. E as avencas são plantas grandes, que também são subdivididas. E as folhas das avencas são subdivididas em inúmeros folíolos. E estes folíolos são folíolos arredondados. E aí, como eu já havia falado, toda a estrutura da planta compõe o esporófito. E aí, pessoal, para terminar, como nós fizemos com as briófitas, também gostaria de falar sobre a importância das pteridófitas. Como já havia falado, as pteridófitas apresentam grande importância ornamental, sendo encontradas em jardins e em vasos. Além disso, também apresentam aplicações terapêuticas, existem muitos remédios cosméticos, que são baseados em pteridófitas. São importantes para a alimentação de diversos países. E também destaco a sua importância ecológica, fazendo parte da cadeia alimentar e atuando como organismo produtor. Então, pessoal, ficamos por aqui com os componentes do grupo das pteridófitas. E na próxima aula, vamos começar com a fisiologia dessas plantas. Muito obrigada e até a próxima!